Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estou bem também, e hoje, seguinte, vocês viram que eu postei um vídeo aí, falando sobre a realidade, sobre o Up, sobre o Civic, que muita gente não fala e tal, e a gente falando que o Up não é um carro esportivo, que o Civic não é um carro esportivo, que os carros tem defeito, enfim, naquela tecla que a gente vem sempre batendo, né? E não contra os fanboys aí, tanto de Civic quanto de Up, que o pessoal bate pesado em mim sempre, porque aqui no canal é o que eu falo, aqui no canal a gente fala a verdade, né? Não é porque eu tenho um carro que eu vou falar só bem do carro, muito pelo contrário, geralmente eu falo mais bom do que bem, né? Porque os carros que eu tenho não são os melhores carros do mercado, né? Hoje o Civic e o Up, então, né? Enfim, então hoje eu vou citar para vocês aqui 5 carros melhores do que o Honda Civic e do mesmo preço, beleza? E muitos desses carros, até de segmento melhor, até mais novo, vocês vão ver que você consegue comprar coisa boa, né? Com tecnologia, motor turbo, ah, mas que não tem como comparar o Civic com motor turbo, galera, tem, tem como comparar, porque o que manda é o segmento. Todos os carros que eu vou falar aqui, ou é sedã médio igual o Civic ou é sedã maior, mas como a gente está usando como base preço, não tem problema a gente usar sedã grande, porque se é o mesmo preço do Civic, é o Civic que está em desvantagem, não estou sendo desleal, né? E, ah, mas que um carro é turbo e o Civic é aspirado, isso é característica do Civic, já é um defeito do Civic, aí os caras falam que você tem que comparar um carro turbo com o Civic SI, não, isso não existe, sedã médio, sedã médio, o Civic SI 2014 é cupê, é esportivo, aí sim, se você me fala que o Civic SI é esportivo, ok, eu concordo, agora falar que isso aqui é esportivo, sem chance. Então, já prevendo aí o pessoal falar que, ah, que você não pode comparar o Civic com o dos caras, enfim, vamos começar já, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Mas antes da gente começar a nossa lista, nossa listrinha, como se diz, né, deixa o like aí, por favor, antes que você desiste, dá essa força aí para o canal, porque depois você vai ficar com raiva e vai sair do vídeo sem dar o like. E se inscreva no canal também, antes de ficar com raiva, para fortalecer aqui, fechou? Galera, é o seguinte, este, para quem está chegando agora, para quem caiu de gaiata aí no vídeo, Civic 1213, por mais que não pareça pelos acessórios instalados, ele é um Civic 1213, no qual está, essa é a versão EXS, tá, é a mais top para o ano de 2013, que você conseguia comprar, e a tabela FIP desse carro hoje é 53 mil reais. Mas o que que você consegue comprar com 53 mil reais, fora um Honda Civic? Então vamos lá, é, vamos começar aí, não, 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 não tem ordem não, tá, não quer dizer que o primeiro é o melhor e que, não, é só, são cinco carros que eu escolhi, aí vai do gosto de cada um. Primeiro carro da Alissa, galera, é o que eu sempre falo, Fluence Turbo, Fluence Turbo, 2013, do mesmo ano do Civic, 2013, aí, você compra aí hoje, até abaixo dos 50 mil, ou seja, ainda sobra, ainda 3 mil, você fazer upgrade nele. Fluence Turbo, já tivemos um aqui no canal, é um excelente carro, tão completo quanto o Civic, motor 2.0 turbo, 180 cavalos, câmbio manual, 6 marchas, cara, muito massa, muito massa o carro. Ele, por ser versão turbo, também vem teto solo elétrico, spoiler e tal, rodas aro 17, enfim, é, é, ah, quem tá ali, o Niel ali, enfim, é uma coisa muito massa, velho, de dirigir, sabe, uma sensação de dirigir, é tudo muito diferenciado, tudo muito legal mesmo, tá, e assim, é aquela coisa, né, mototurro é outro nível. Então, primeiro carro que você compra com preço do Civic é o Fluence Turbo. Segundo, nós vamos para um carro que eu também sou muito fã, já tive também, a maioria dos carros que eu vou falar aqui eu já tive, então eu tô falando por experiência própria. Também, com 53 mil, você compra um também em 2013, do mesmo ano do Civic e é do mesmo segmento, Jetta TSI, pra mim Jetta TSI é muito melhor do que o Civic, tanto em acabamento, quanto em desempenho, quanto em performance, né, em acessórios, enfim. Assim, você compra um Jetta TSI, 211 cavalos, 2013, interior caramelo, teto solar, tá, 53 mil você não deve conseguir com farol de LED e lanternas em LED. Mas isso aí fica a critério, tem gente que não faz questão, né, eu faria o upgrade, né, porque muda o carro da água pro vinho, mas assim, é também uma opção aí, pra quem tem esse valor e não quer sair fora do Civic. Bora, terceira opção, nós vamos então falar do Fusion Titanium AWD 4x4, que nós também já tivemos aqui no canal, ou seja, dos três primeiros que a gente já falamos aí, temos, já tivemos aqui no canal, já testamos, sabe, quer dizer, o Fusion não tivemos no canal, né, porque ele não chegou a passar no canal, eu tive ele antes de ter o canal, então assim, mas confia no pai, confia no que eu tô falando, o carro é massa, é direção semi-autônoma, sensor de ponto cego, freio de mão eletrônico, assistência de permanência de faixa, sabe, teto solar elétrico, enfim, velho, o carro é maravilhoso, bancos elétricos, ele tem um sistema que quando você vai entrar, os bancos arredam pra você sentar, quando você vai sair, o banco levanta pra você sair confortavelmente, sabe, é desse nível, né, desse nível, é, quando o sensor de permanência de faixa tá ligado, aí você começa a sair da faixa, o volante treme pra você pegar no volante e voltar pra faixa, é assim, cara, é uma coisa de outro nível, e fora, motor também, 2.0 turbo, né, tração 4x4, né, então assim, é muito massa, e tudo com 53 mil, você compra um Fusion aí, 2013, aí, tranquilo, tranquilo, compra, compra, e o Fusion já é um segmento acima do, do Civic, né, que o Fusion já é um sedã grande, não é nem um sedã médio, olha pra você ver, então com o mesmo valor do Civic, você compra aí um sedã grande, né, olha que maravilha, bom, é, então já foi, é, primeiro que a gente falou, Fluence Turbo, Jetta TSI, Fusion, né, e agora, em quarto lugar, eu recomendo o Nissan Sentra, que é um excelente carro, mas assim, galera, o Nissan Sentra, ele se equivale muito à mecânica Toyota, a própria Honda mesmo, né, de mecânica o Civic é bom, questão de confiabilidade, qualidade, qualidade, sabe, é com, muito confiável, sabe, muito, assim, muito, muito bom, dificilmente vai quebrar, as peças do, 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 do Sentra é um pouquinho mais caro, mas em compensação, ele é bem mais barato, com 53 mil, você vai achar aí um Sentra já do Facelift, tá, é, provavelmente em 2016, 2017, 2017, já, você já consegue comprar com 53 mil, ou seja, você tá comprando um carro que é um sedã médio também, muito top, muito completo, tecnologia, escola, é, japonesa, e um carro aí, no mínimo, quatro, cinco anos mais novo, com o mesmo valor, então assim, mais uma opção, aí já é, já é um motor aspirado, câmbio, é, automático também, que já é uma mecânica bem parecida com o Civic, mas que, você vai conseguir comprar um carro muito mais novo, tão bom quanto, e, gastando, o mesmo valor, bom, agora, rufem os tambores, em, quinto lugar, é, assim, infelizmente, galera, é uma coisa que vai dividir opiniões, vai dividir opiniões, mas, é, eu vou falar pra vocês, assim, de maneira geral, né, igual eu falei, não quer dizer que os carros que eu coloquei aqui são carros, é, a ordem que eu coloquei, não quer dizer que a ordem, ó, eu prefiro esse, 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 não, não, então assim, ambos são bons quanto, e eu considero melhores, aí, do que o Civic, então, qual carro que eu aconselho a comprar, aí, se você não quer comprar um Honda Civic, galera, aconselho a você pegar, aí, um Toyota Corolla, ah, que maravilha, hein, ai, ai, mas, não, sério, papo reto, Igor, você considera o Corolla, então, melhor do que o Civic? não é isso, tá, no caso do Corolla, eu acho que, até, é, bem, pareado, sabe, é, falar que um é melhor do que o outro, falar que um é melhor do que o outro, é, 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 tem uma heresia da minha parte, que são, assim, muito bons, os dois, mas, como o vídeo, é, pra quem, quer comprar, um carro, com 53 mil, que não seja um Honda Civic, compra o Corolla, que você vai ficar tão bem servido quanto, então, galera, vocês viram, como que, o pessoal, aí, que, questiona, que eu falo mal do Civic, mas, qual carro é melhor do que o Civic, então? tá aí, cinco carros pra você comprar, melhores que o Honda Civic, e, que você vai gastar exatamente o mesmo valor, né, e, assim, claro, galera, é, eu tô olhando pro carro aqui, assim, sempre lembrando que, eu gosto do Civic, tá, é, no, eu, eu tenho carro, sabe, eu não tô sendo snob, não, eu sei, o carro é bom, eu gosto do carro e tal, mas, o carro tem defeitos, né, então, a galera não aceita falar que o carro tem defeitos, mas, tem, então, esse vídeo é mais nesse sentido, né, pra falar que o carro tem defeitos, que tem carros melhores que eles, e, dando nome aos bois, eu acabei de citar aqui os carros que eu acho melhor do que o Civic, com exceção do caso do Corolla, que eu acho que um empate técnico, né, seria uma segunda opção, então, galera, é isso, velho, tamo junto, mais uma vez, obrigado por assistir, aí, o vídeo até o final, agora, a gente tem dois vídeos no canal, todo dia, então, é conteúdo pesado, inscreva-se aí pra dar uma moral, tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo, valeu, é nosso!